Professor, a primeira pergunta é do Marcos Andrés, da K8 Rádio TV, após o jogo do Botafogo contra o Novo Horizontino. Professor, Argel, explica o que aconteceu no final do jogo, que você levou até a arbitragem, e como explicar essa derrota? Não, eu acho que o futebol tem a injustiça. Nós fizemos uma grande partida, para mim foi o melhor jogo que a gente fez no Campeonato Brasileiro da Série C. Jogamos muito bem contra uma grande equipe, uma equipe de qualidade. Então o resultado é injusto. Nós não tomamos o gol no último minuto do jogo, numa desatenção nossa. Acontece, são situações que a gente tem que levar de exemplo para próximas partidas. Mas gostei do volume, gostei da escalação, gostei da dinâmica, gostei da estratégia, trabalhamos bem a bola. A nossa equipe como um todo, do goleiro ao ponto esquerdo, foi muito bem. E a gente sempre procura tratar todo mundo bem. E quando a gente perde, a gente sabe perder. E o pessoal da comissão técnica do Novo Horizontino estava lá em cima e começou a xingar todo mundo. Até porque quando a gente perde, a gente reconhece que o adversário foi mais feliz, teve mais sorte, ganhou porque teve mais sorte. Mas o jogo é assim, o vento que venta aqui e venta lá, nós vamos nos encontrar no segundo turno. A gente só quer respeito. E o que aconteceu foi isso. A comissão técnica deles começou a xingar nossos jogadores, o banco nosso de reserva. E a gente não trata as pessoas assim. Então eles têm que ter respeito pela gente. Mas é vida que segue. Futebol é assim. Eles deram sorte de fazer o gol no último minuto do jogo. Professor, agora a pergunta do Murilo, do Jornal Tribuna. Boa noite, Argel. Mais uma vez vou te perguntar sobre o ataque. Novamente vimos um time com poucas alternativas ofensivas, poucas triangulações e, consequentemente, raras oportunidades de gol. Na última semana você disse que faltava apenas a bola entrar. Você segue com esse pensamento ou acredita que, de fato, está faltando mais coisas para o seu ataque? Não, eu acho que hoje sobressaiu as defesas. Hoje as duas defesas estiveram muito bem. O jogo foi um jogo muito disputado, muito troncado. Volto a dizer que a nossa equipe fez uma grande partida com volume, com posse de bola. Tivemos hoje posse de bola. Controlamos o adversário. Fizemos essa bola rodar de um lado para o outro. Não vamos falar aqui dos desfalques, até porque nós não tivemos desfalque. Nós aqui sempre reservamos pelo grupo. Os jogadores que entraram deram conta do recado. Nós colocamos o que tinha de melhor em campo. Eu saio triste pelo resultado. O resultado mais justo era o empate pelo que a equipe produziu. Mas futebol é assim. A banca paga e a banca recebe. Já ganhamos várias vezes no último minuto. Perdemos hoje no último minuto. Não merecíamos, mas é levantar a cabeça. Evoluímos no último jogo. No último jogo não jogamos tão bem e conquistamos a vitória. E hoje jogamos melhor. Evoluímos, tivemos mais volume de jogo, mais controle e acabamos perdendo. Então o futebol tem dessas coisas. O que vale sempre no futebol é a bolinha na rede. Professor, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, a arbitragem influenciou hoje no resultado? Gostaria que você falasse da atuação do árbitro. Não vou nem falar da atuação do árbitro. Só as pessoas que assistiram o jogo viram. O número 5 fez 4, 5 faltas no primeiro tempo. Tomou um cartão amarelo. Ele dá um carrinho temerário no segundo tempo. Matando um contra-ataque nosso. E é o segundo cartão amarelo. E ele chega a levar a mão no cartão. Para dar o segundo cartão amarelo e consequentemente o vermelho. E aí ele viu que o jogador já tinha o cartão. Acabou não dando o cartão. Um segundo depois o treinador do adversário, o Leocondé, espertamente tirou o jogador para não ser expulso. Então não adianta nós reclamarmos aqui da arbitragem ou isso e aquilo. Nós temos apenas a assinalar o que aconteceu. Mas não perdemos o jogo aqui por causa da arbitragem. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Argel, por diversas vezes você cobrou uma maior participação do Bruno Michel na partida. Ele deixou a desejar, na sua opinião, com Ariel e Luqueta machucados. O Botafogo não precisa também de mais opções de reforços para o ataque? Não. Seria leviano da minha parte falar agora de reforços depois de uma derrota. Depois do que jogou a equipe hoje. Nós enfrentamos aqui uma grande equipe que é campeão do interior. Uma equipe de qualidade. Uma equipe que está jogando junto já há muito tempo. Uma equipe que mantém a base. O treinador já está aqui dois anos. Então isso, sem dúvida nenhuma, é um handicap para eles muito bom. Nós estamos satisfeitos com os jogadores. O Michel foi bem no jogo, aguentou, correu, lutou, criou oportunidades, buscou um contra um. Acabou saindo porque sentiu um pouco de câimbra, que é normal. Não era um jogador que vinha jogando. E não adianta nós estarmos falando em desfalque. Senão parece que a gente está dando uma justificativa. Não, nós temos um grupo aqui, o grupo foi bem. Os dois zagueiros hoje tiveram uma partida impecável. O nosso goleiro praticamente não foi acionado. Muito pouco. E como eu disse, o futebol precisa ter sorte. O adversário teve sorte e no último minuto acabou fazendo o gol. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Argel, o Neto Pessoa não tem rendido o mesmo do início do campeonato. Todos conhecemos a qualidade e a experiência do Walter. Não está passando a hora do jogador ter uma oportunidade? Não, porque a hora que a gente entender, o Walter vai começar uma partida. O momento que eu entender como treinador, nós não podemos jogar com três centravantes. Não tem como você começar uma partida. Eu nunca vi um time jogar com três centravantes. Então não adianta eu ficar fazendo pressão para jogar A, B ou C, não. Vai jogar quem tiver melhor no momento. Nós vamos colocar os melhores no momento. O Walter vai ter oportunidade. Não tenho dúvida nenhuma. O campeonato é longo, o campeonato é difícil. Tem cartão, tem lesão. Por exemplo, o Ian Vitor ficou aqui três meses comigo, nem no banco ia. Hoje ele é titular absoluto da nossa equipe. Então tem que saber esperar. O bom cabrito não berra. Então com calma, com tranquilidade. O grupo está bem unido. Os jogadores sabem que tem uma disputa. Sabem que daqui a pouco o Walter vai ter a oportunidade dele sim. Hoje nós colocamos o Paraíba para ver o Paraíba. Próximo jogo em casa a gente vai dar oportunidade daqui a pouco para o Walter entrar e mostrar o seu trabalho. Daqui a pouco vai entrar o Rafael Marques. Então é dentro dessa forma que a gente trabalha. Tratando todos iguais. A última pergunta é do Wilson Rocha. Argel, boa noite. Nas bolas paradas, o time do Botafogo teve muita pressa para cobrá-las. Faltou experiência ao time em vez de valorizar o tempo, já que o empate era um bom resultado? Não, nós não viemos jogar aqui pelo empate. Acabamos. O empate é consequência do jogo. Nós criamos oportunidade, tivemos chance, tivemos volume, tivemos o controle do jogo. E a bola parada, a gente tem treinado isso. Não acho que a gente tomou o gol, por exemplo, por causa da bola parada. Então nós tomamos o gol porque o futebol é dessa forma. É uma desatenção nossa ali, o cara acabou chapando ela de fora da área. Então não temos muito o que lamentar. Volto a dizer, já ganhei muitos jogos no último minuto e já perdi também nos últimos minutos. Então o futebol é dessa forma. Não temos que lamentar nada. Não vai mudar nada para a próxima rodada. Se a gente tivesse empatado hoje, nós teríamos que ganhar do Criciúma. Então não vai mudar nada. Então não precisamos trabalhar, recuperar todo mundo, colocar todo mundo em forma novamente, fazer uma boa semana. Fizemos uma boa semana. Quem sabe no próximo jogo nós fizemos o gol no último minuto.